Música Foi prorrogado para 30 de abril o prazo para que órgãos de governo enviem ao Ministério do Meio Ambiente informações sobre o consumo de energia elétrica nos prédios das administrações públicas. A meta desta chamada pública é receber pelo menos os dados de aproximadamente 170 instituições ocupantes de cerca de 300 imóveis em todo o país. As informações repassadas terão caráter confidencial. O objetivo é medir quanto o investimento em eficiência energética poderá ajudar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O governo pretende economizar nos próximos 20 anos aproximadamente 800 mil megawatts. A chamada pública faz parte do projeto Transformação do Mercado da Eficiência Energética no Brasil que é executado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com as Nações Unidas. Para mais informações sobre esta chamada pública, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música